Obrigada. Faça o favor. Realmente na Romaria nunca faltava a comida e a comida. A groa de milho, a azeitona, um bom chouriço caseiro porque o corpo tudo se aproveitava e um bom copo de vinho. E a sardinha às vezes, um vez dava para um, dava para dois, para três, não é? Naquela época, hoje em dia já não, hoje em dia nós por vezes exageramos. Mas tudo se aproveitava e vamos dançar a salta em mim. Comunça. Comunça. Música 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 Música